Foi publicada hoje a lei que autoriza estados e municípios a sacarem até 70% dos recursos depositados em juízo em processos judiciais e administrativos envolvendo entes públicos. Os 30% restantes farão parte de um fundo de reserva para garantir a restituição de parcelas caso o contribuinte obtenha vitória no processo judicial ou administrativo. A iniciativa atende à demanda de governadores e prefeitos.